Você não merece sofrer, merece samba Os olhos são portas saídas de um coração Então você pode chorar, do novo o amor chegará Encantado, encarnado, esculpido pelo mar Você não merece ilusão, merece beijos Um jeito, um fato novo, um salto, um solar Pra que visitar soledor na borda infinita de um copo de bar Se eu posso fazer o que posso lhe fazer sonhar Lar, ai, 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 ai I am old Você não merece sofrer, merece samba Os olhos são portas saídas de um coração Então você pode chorar Do novo amor chegará Encantado, encarnado, esculpido pelo mar Você não merece ilusão, merece beijos Um jeito, um fato novo, um salto, um somar Pra que visitar solidão Na borda infinita de um copo de bar Se eu posso fazer o que posso lhe fazer sonhar Ai... 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 ai Amor Amor